Ué mano, fala pra mim quantos inscritos tem no canal Modo Senin? Hã? É de mais de 8 mil! Mais de 8 mil? Fala aí meus discípulos, sejam bem-vindos ao canal Modo Senin, eu sou Alain Felipe Chegamos a 8 mil inscritos, eu esqueci de comemorar, muito obrigado a vocês que ajudaram o canal a chegar a essa meta Muito obrigado mesmo de coração, que Deus abençoe a sua vida e a sua família E é o seguinte galera, episódio 102 de Dragon Ball Super foi muito maneiro galera Nesse episódio Android 17 mitou, esse 17 limita cara, por isso que ele é um dos meus personagens preferidos Ele mitou contra o Sailor Moon, a Sailor Moon foi lá, foi querer se achar, foi querer se mostrar Mandando todo mundo parar, porque ela ia se transformar E todo mundo ficou olhando, 17 ficou olhando porcaria nenhuma, 17 foi lá e tacou um golpe Esse é clichê de Dragon Ball, clichê de anime, você vai ficar esperando o inimigo ficar mais forte? Claro que não, vai atacar o inimigo E o Goku veio reclamar, o Topo, o Gordão veio reclamar também, falando que não pode interromper uma transformação Que idiotice cara, que idiotice, o único sensato foi o 17, fez a coisa certa e ainda foi repreendido Tá de sacanagem mano, tá de sacanagem Mesmo assim o 17 não se deixou abater, ele acabou, ele acabou com a Sailor Moon, ele acabou cara Ele fingiu lá que não conseguia lutar, que tava sendo machucado, mostrou o campo de força dele Jogou a Sailor Moon pra fora, aí veio uma outra Sailor Moon voadora E ficou lá, um amorzinho, o Android 17 aproveitou e falou, vou lutar sério Mandou a Sailor Moon voadora pra fora e acabou contra a Sailor Moon usando um poder incrível E o Android 17 mostrou que não tá pra brincadeira Mostrou que quer acabar com todo mundo e que não tem mimimi Por isso que eu gosto do Android 17 Galera, esse episódio foi muito maneiro E eu quero a opinião de vocês aqui nos comentários se vocês gostaram desse episódio É o seguinte, tem na descrição um link pra vocês assistirem o episódio 102 Abre o link na descrição pra vocês verem Link na descrição é um episódio maneirinho, em boa qualidade Tá na descrição galera E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e valeu E agora é hora do salve, se quiser, hashtag salve no próximo vídeo O louquinho que foi o primeiro Marcos Leo Bart Allen Nick 213 L Will Gamer Lucas Melo Irmãos Gamer Leti, beijo Cauã Canalice E finalizando, Samuel James É isso aí, veja o vídeo anterior, clica nessa imagem pra ver Se inscreve no canal, sabe por quê? Porque não custa nada, nem um real Até o próximo vídeo e tchau F*** Marcos Leo Marcos Leo Marcos Leo Marcos Leo Sb Marcos Leo Planko Leo